E de acordo com informações de Batgirl, pode ser a vez do menino prodígio aparecer no DCU. Vamos ver como vai funcionar isso depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram do 4 Coisas, com o 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta do esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo ainda. Vamos falar hoje de um vazamento via Reddit. Vazamento de Reddit você sabe que a gente fica meio com o pé atrás, não dá pra levar muito em consideração, mas tem coisas que às vezes acertam. E essa eu acho bem quente. Veio da mesma fonte que deu aquele vazamento bomba de que DCU seria apagado, e que Superman e Batman seriam apagados do DCU depois de The Flash. E agora vem essa nova informação de que Robin, o menino prodígio, está sendo considerado para Batgirl. Vai aparecer o Robin no filme Batgirl, que já tem o Batman do Michael Keaton, que já tem o comissário Gordon de J.K. Simmons, que já tem a Batgirl, claro, da Leslie Grace, e também uma aparição da Canário Negro, vinda diretamente de aves de rapina. De acordo com o vazamento, vários atores estão sendo considerados para o papel nesse momento, e estão fazendo testes, essa semana ou na semana que vem. São eles, Joshua Bassett, Dylan O'Brien, Mena Massoud, Jacob Lordi e Ludlin. Todos eles vão ser testados para o papel de Robin, o menino prodígio, no filme Batgirl. Prova disso é que uma dica que está intrigando os fãs é que na imagem conceitual de Batgirl apresentada durante a fandom, no cantinho aparece um passarinho, que parece muito com o tordo americano, também conhecido como Robin. Vamos tentar descobrir agora como isso se encaixa no todo. A princípio, vamos considerar que as linhas do tempo saídas lá do Snyder-verso não vão ser tão alteradas catastroficamente assim como muita gente está pensando. Não vai ter um botão que vai ligar e vai vir uma onda e vai reconfigurar todo o universo DC. Vamos considerar que algumas coisas ainda serão mantidas. Por exemplo, o comissário Gordon do J.K. Simmons é o mesmo comissário Gordon do Snyder Cut. Simplesmente algumas coisas não vão casar, mas isso será ignorado, ninguém falará sobre isso. Então, considerando que o comissário Gordon é o mesmo, que algumas coisas lá do Snyder Cut, do DCU, do Snyder-verso, vão ser consideradas, a gente tem um Robin já apresentado no DCU, que é o uniforme do Robin, todo pichado pelo Coringa, The Joke is on You, lembra? A piada é você, tch, 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 tch. E que esse Robin morreu. Provavelmente. Pelo menos é o que está escrito na ficha da Arlequina. Cúmplice do assassinato do Robin. Sendo que ninguém fala claramente de um Robin, ninguém fala claramente que o Coringa matou o Robin, tá lá. Nunca ficou explicado também que Robin foi aquele. Se era o Dick Grayson, era o Jason Todd, era o Tim Drake, era o Damian Wayne, não sabemos. As maiores especulações é que se trata realmente do Jason Todd. Porque, de acordo com os quadrinhos, é o Jason Todd que morre pelas mãos do Coringa. Então faria sentido o Jason Todd ser o dono daquele uniforme que aparece na Batcaverna. Então, o Batman do Ben Affleck, tá, tem um trauma de ter perdido esse garoto, né, o Jason Todd, como o Robin naquela época e o Coringa matou. O Coringa fala rapidamente no Snyder Cut que ele mata o Robin. Tem isso também. Então, considerando que não é o Dick, cadê o Dick? Dick Grayson veio antes. Então, o Batman do Ben Affleck teve um Robin antes daquele que morreu? Em algum lugar existe o Robin perdido? Já seria o Asa Noturna? Nós veremos em Batgirl a transição do Robin para o Asa Noturna de novo? Porque isso acabou de ser contado na série Titãs. Será que eles vão ter dois Asa Noturnas ao mesmo tempo sendo exibidos na HBO Max? Porque Batgirl não é filme para cinema. Batgirl é um filme exclusivo, original, HBO Max. Titãs? Está na HBO Max. Vai ser o mesmo ator? Não. Estão testando novos nomes. Vai ser mais jovem. Apesar do vazamento dizer claramente que trata-se de Dick Grayson, eu tenho algumas ressalvas quanto a isso. E eu imagino que, se realmente tiver um Robin nesse filme, existe maior probabilidade deles explorarem um outro Robin. Talvez seja o Tim Drake e não o Dick Grayson, como muita gente está esperando. O filme Asa Noturna já está sendo especulado há um tempão. O filme do Asa Noturna é um dos rumores mais antigos do DCU. Desde Batman vs Superman já se fala em Asa Noturna. Que seria o Robin independente do Batman, e que é o Dick Grayson, e que seria um novo super-herói. Como isso tudo se encaixa? Considerando que não teremos uma onda de reboot nessa linha temporal. Eu acho possível, para decepção de muitos fãs, que não se trata de Dick Grayson. Porque a configuração, roteiro e contratos estratégico não casa. Não casa. Seria uma repetição da mesma história, com atores semelhantes. Por mais que eu sei que Titãs, já foi explicado isso, até mesmo nas séries da CW, que é parte de outra terra, eu acho que não vão recontar a história do surgimento do Asa Noturna, e nem vão ter um Asa Noturna formado. O rumor é que Robin estará lá. Inclusive pela idade dos atores, não dá para esperar um Asa Noturna. É o Robin. Então o Batgirl vai ter um Robin mais jovem do que a atriz. Então eu acho que Damien Wayne eu acho vacilo. Damien Wayne eu acho que é muito também. Eu acho que vão ter que dar uma volta muito grande para explicar que ela é filha do Batman. Não acho que vai para esse lado. Então um Robin que ainda não apareceu em nenhuma versão de live action, um Robin que não tem amarras com outras histórias, eu acho que faz mais sentido do que esperar que esses atores sejam o Dick Grayson jovem, ou o Damien Wayne, e muito menos o Jason Todd. Aí seria um conflitante mesmo. Aí você teria que imaginar que a armadura que está na Batcaverna é o Dick Grayson, e aí o Jason Todd seria o segundo. Não acho que vá ser assim. Eu acho que se eu tivesse que apostar, não sei. Não sei nem se o rumor é real. O rumor pode ser absolutamente falso. Mas se o rumor for real, e realmente estão testando um Robin nessa faixa etária, e considerando quantas vezes o Robin já foi adaptado para cinema, e as pistas que nós temos até agora no tecido do multiverso da DC, eu diria que existe uma chance do Tim Drake brilhar nesse filme Batgirl. E você, o que você acha? Qual Robin você acha que vai ser? E qual Robin você acha que deveria ser? Escreve aqui embaixo nos comentários, a gente continua conversando, e estarei de volta em breve com outro assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau. 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 Tchau.